Muita gente fala assim, fulano fez uma cumba pra você no cemitério. Falou isso pra você, você já fica em dúvida. Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Mais uma vez, eu com o sacerdote Fernando Parada, viemos trazer aqui uma palavrinha pra vocês pra tentar trazer um entendimento sobre algumas coisas que nós percebemos que ainda existem dúvidas. Então, hoje vai ser uma conversa bem bacana, e eu peço a vocês, não esqueçam de deixar nos comentários, deixar o seu like, pra nos ajudar a estar vindo a desenvolver mais conversas. Quanto mais vocês interagem, mais nós temos entendimento do que nós podemos estar fazendo pra tentar responder as dúvidas de vocês. Salve, Fernando. Uma excelente tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Salve, boa tarde. Namastê, namaskar. Namaché. 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 Cruzando todas as linhas de Shua Oxalá e de Ganesha Shiva. Isso. É, hoje nós estamos num dia um pouco mais primaveril, né, porque da última vez que nós gravamos estava um frio glacial, hoje é um pouquinho mais quente, então eu vim um pouco mais pra fora, mas a gente não sabe se amanhã vai ser na frente da lareira, que São Paulo muda, que é uma coisa, né? Só vai incomodar um pouquinho o barulho dos passarinhos, vocês me desculpem, tá? Morar num lugar com o gorjeio dos pássaros, ia dar sua massa gestada de sabiá aqui. Isso porque acordei com um chiado de macaco hoje, hein? Mas sempre viver assim, no meio da natureza, pra quem pode, é sempre muito bom. E pra quem não pode, tire momentos pra ficar na natureza, que ajuda a recarregar as baterias. E ajuda. E tem gente que não gosta. Eu, se eu pudesse, eu vivia na roça. Pê, vamos fazer o seguinte. Vamos dar início. Vamos começar pela parte mais difícil. Vamos falar pessoas que estão começando na Umbanda e já querem fazer ritualística dentro de casa. Vamos lá. Discorra. Todo mundo é curioso, né? Todo mundo quer se testar, quer saber como são suas capacidades espirituais. E 99% dos pais de santos vão dizer, não faça trabalho em casa. E a visão da maioria das pessoas, isso aí é coisa de pai de santo que... Sabelinha, tá me incomodando, mas deixa ela. Energia intrusa. As abelhas me adoram. As pessoas vão dizer, é, ele tá sendo o pai de santo que tá querendo segurar os filhos do centro dele. Pelo contrário. O meu terreiro, as portas estão abertas pra entrar e pra sair. A questão é, médio em desenvolvimento. Quando é que você vai saber se você tá desenvolvido? E nem eu sei se tô. Mas vamos começar assim. Você começa com o tempo, você vê, você tá trabalhando como cambone, Aí dali a pouco você começa a receber as entidades aos pouquinhos. Mas em casa você quer mostrar serviço. E aí acontece aquele caso, vamos fazer um trabalhinho? E aí você chama as entidades, né? E muitas vezes vem. E será que são as entidades mesmo? Será que não é algum? Eu já tive um caso, de uma pessoa, Deus o tenha. Faleceu, faleceu inclusive, tem 27 anos. Até então, ele queria fazer isso. Estava começando a desenvolver. E entre uma das fugidas dele, por seus trabalhos espirituais, É que ele ouvia a gente falar de seres de outros planetas, de outras dimensões. Até um dia que ele fez um trabalho e reuniu algumas pessoas ali dentro. E falava que ele era uma entidade chamada amoroso, que ele era um ser de nona dimensão, que você precisava segurar na mão dele, senão ele saía flutuando, que ele era muito sutil. Ou seja, juntou todas as bobagens que ele tinha ouvido por aí. Na verdade, misturou as informações e achou que estava incorporado. Muitas vezes, na autossugestão, você pode achar que está incorporado. Então, ele criou um ser ali, que não existia. Não vou falar que esse foi o motivo do falecimento dele, mas ele teve um câncer, infelizmente. Mas no começo do desenvolvimento aconteceu isso. Outra coisa, os jovens, vai. Vai, comece no centro, vai no trabalho de esquerda. Ah, eu acho que eu estou sentindo já a minha pombagira. Exu e pombagira, normalmente, eles deixam o médium ser um pouco mais amaciado pela linha direita, porque eles mesmos sabem que eles são muito fortes. Então, Exu e pombagira, que é sério, dentro da Umbanda, deixa as outras linhas virem. Não estou falando de outras correntes religiosas. Estou falando dessas duas linhas. Aí você vê a moça empolgada que viu a outra receber o pombagira, aí ela vai na primeira festa que estiver, tomou duas cervejas e o pombagira baixa. E dá consulta. Aí eu te digo, para quê? Qual que é a finalidade de uma entidade vir numa festa? Eu tenho alguns motivos para te dar a resposta. Uma vez veio o meu Zé Pilintra, numa festa, baixou porque um dos meninos era pai de santo, ele baixou discretamente e falou, fala para o meu cavalo parar de beber, senão ele não vai voltar para casa. Basicamente isso. Ou então, eventualmente, alguém precisa de um contato, de uma resposta, de uma intervenção espiritual. Às vezes o médium alcoolizado, né? Aí vem a entidade, faz aquele contato, dá aquela mensagem e vai embora. Esse negócio de beber duas cervejas cigana baixa da consulta, isso é para terreiro, é lugar onde tem proteção, você não sabe se está recebendo algum tipo de quiumba. Eu já vi gente recebendo quiumba, eles se passam por entidades. E isso é muito perigoso. E aí, você mexe com o ego dos médios, que eles vão falar assim, é, mas ele está querendo ser melhor que todo mundo, não. Eu só estou advertindo. Quer fazer? Faz. Quer fazer? Faz sim. O ego vai atrás de você, não é atrás de mim. Basicamente isso. Então, é uma coisa, quando você tiver um pouco mais de firmeza, depois que tiver feito seu amassi, depois que tiver, de preferência, com a licença do seu pai de santo, eu sou um que, eu não prendo ninguém, não. Mas eu fico muito de olho para ver se a pessoa não está trabalhando com autossugestão, também chamado de animismo. Tem gente que, na hora da incorporação, está incorporada de si mesmo, está incorporada... Isso aí até... Gente que se diz graduada aí, está incorporada do último livro que leu. Está falando aquilo que leu. Então, nessas questões, seja um médium muito sério, porque é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Não precisa atropelar. Não que os seus parentes não mereçam atenção. Merecem primeiro, inclusive, né? São os nossos parentes. O nosso pai, a nossa mãe, são os nossos irmãos. Se você tem um congazinho em casa, eu sou um que não vai te proibir de fazer isso. Mas também não é para você virar pai de santo, que eu já vi gente que leu buzo comigo. Eu falei, filho, você tem um dom para ser... O dom de leitura, né? Ah, um ano depois, quando está fora do terreiro, já está no YouTube jogando buzo para o povo. Sem iniciativa nenhuma, sem nada. Sem conhecimento nenhum. Essa que é a grande questão. Não coloquem a carroça na frente dos bois. Essa semana perguntaram para mim, é bom receber o orixá dentro de casa? É que tem algumas pessoas que chamam os guias de orixá. Então, orixá, orixá, guia, guia. Cuidado, só tenha a sabedoria e a sensibilidade de saber que você não está trabalhando com nenhum egum. Aliás, do ponto de vista negativo. Egum é espírito, desencarnado. Algum obsessor. E tenha certeza de ter todas as suas proteções. Tenha sua tronqueira firmada, seu congaz certinho. Conheça a ritualística, saiba abrir e fechar. Porque o que eu vejo aí é muita gente abrindo o portal e nos fechando. Aí chega atrás do Fernando Parado, eu estou com sete e gum nas costas. Toca o Fernando Parado e ir para o cemitério e despachar e gum. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado. Hum, vamos lá. Vamos destrinchar isso um pouco mais. Meus irmãos e irmãs, o porquê dessa conversa? Você quer saber se você está fazendo o seu desenvolvimento correto? Veja o quanto, se autoanalise, se autoanalise o quanto você está fazendo com amor, e com seriedade. E não simplesmente para satisfazer o seu ego. A questão da satisfação do seu ego por estar trabalhando, ela não, digamos assim, não é algo que a entidade utilize muito. É bom quando você termina um trabalho e se sente muito feliz por ter sido uma ferramenta e ser um auxiliador para a vida de alguém. diferente de que eu vou fazer isso, a pessoa vai me achar o máximo. Trabalhar com umbanda, trabalhar com incorporação, ser sacerdote, ser um médium sério, seja em casa ou no terreiro, isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Não é, digamos, nada para chamar a atenção para você, isso é responsabilidade. E tem que ser levado muito a sério. Para que não aconteça de você ser enganado por um irmão que se passa por uma entidade sua e que não é o cá. Agora, Fernando, quer mostrar serviço em casa? Quer mostrar... Está começando? Começou? Não passou nem dois anos dentro de um terreiro? Nem dois anos buscando, entendendo, vivenciando. Quer mostrar serviço em casa? Você vai essa sua canjica para Oxalá, acende sua vela, faz sua oração, senta quietinho, sem ninguém ver. E começa aquela conversa mental para tentar buscar entendimento e o contato com os seus. para ter um entendimento de como você pode melhorar a sua vida e, consequentemente, o seu trabalho junto a eles. Isso é algo que me ajudou muito no começo. Me ajudou muito no começo. Orientação recebida. Fica quieto num canto e converse com os seus. Daquela forma bem ríspida que eu recebi essa orientação para fazer em casa. E isso melhoraria o meu trabalho dentro do terreiro que eu estava. Então, as pessoas não é uma questão, Fernando, não sei se você vai concordar comigo, de muita coisa, muita vela, muito guia, muita roupa. Não! É quietinho. É quietinho. Fazendo a sua ligação ali, quietinho. Aí, conforme isso vai acontecendo e o seu desenvolvimento dentro do seu terreiro, com a orientação que você recebe, as coisas fluem até que você se sinta seguro para estar dando passagem a um guia seu, um guia seu, dentro de casa para ajudar você ou alguém. Concorda, Fernando? E essa outra coisa. Ah, eu queria tanto saber quem é a minha pombagira. Espera aí que eu já vou receber a sua pombagira. Eu vou receber a pombagira dela, entendeu? Cuidado, hein, gente. Cuidado. Essa história é antiga, né? É para cair no conto do vigário. Não estou querendo colocar medo em ninguém, não. Eu vou citar uma... Era uma história. Espera aí, espera aí. Você falou uma coisa que é bem interessante. Deixa eu te perguntar. Gente, o que a gente fala aqui não é para colocar medo. Todos os conteúdos aqui do canal são para trazer entendimento para que você entenda e faça tudo da melhor forma e da forma mais segura possível para que você tenha o melhor da vida e possa gerar o melhor da vida para quem está à sua volta. Para não cair em erro. Desculpa, Fê. Por favor. Não, desculpa aí o que você fica falando. Eu fico caçando pitanga para comer. Olha, tem gente que diz que filho de Oxalá não pode comer pitanga, mas estou com o pé carregado e vou deixar de comer. Gente, outra coisa. Era uma vez. Vou contar uma historinha que talvez o João até se lembre dessa historinha porque ela é uma fase de conta. Era uma vez um lugar, um retiro, onde o sacerdote chegou depois de todo mundo porque não era o horário ainda. Quando chegou lá já estavam fazendo um ritual. O sacerdote olhou e falou deixa, né? Tem pessoal que está aqui na mata, está sob controle, está bom, está bom. Aí à noite teria um ritual com uma bebida sagrada. Uma dessas pessoas que estava desconfiada, com medo de tomar bebida sagrada, foi aconselhada por uma das entidades que eu... É um conto. Uma entidade lá a não tomar tudo. Era para tomar um 10%. Tá bom. Na hora do ritual. A entidade lá da outra pessoa. Na hora do ritual a pessoa chegou e falou... Mirim falou para tomar só metade ou sei lá quanto. O sacerdote deu metade. A pessoa não entrou em transe. A pessoa não teve efeito. A pessoa ficou angustiada. A pessoa viu todo mundo tendo um ritual de limpeza e a pessoa não conseguiu entrar nessa energia. Ao contrário, pegou uma treva. Custava não ter ouvido aquela entidade que não estava ligada ao sacerdote naquele momento. Foi ouvir o dos outros. Você lembra dessa história, João? É um conto de fadas que eu me lembro. Isso. Deixa eu falar. num lugar que sabe-se lá onde foi. Então, muito cuidado com os trabalhos das pessoas, com os conselhos para ver se não vai atrapalhar a sua vida. Espera aí. Espera aí. Vamos entrar nesse mérito. Você é um médium. Você está dentro de um trabalho de alguém. Você não começa o trabalho de quem é o chefe. Eu era sacerdote, já estava com a minha formação pronta, estava esperando ele. Ele que era o representante do trabalho. Então, nesse conto de fadas, aconteceu isso e eu fiquei olhando. Eu fiquei lá auxiliando no que dava para ser auxiliado, mas também não me meti. Distante, né? Distante. Distante. Uns gritos no meio da mata. Distante. Tomando conta para que não ocorresse nenhum acidente. distante. Mas, depois isso foi resolvido. Foi resolvido de uma forma mais digna, se não me engano, foi ser o Tupinambá que resolveu. Fechou. Então, quando a gente está dentro de um trabalho de alguém, quando não se é o responsável de um trabalho, a gente não, digamos assim, não começa o trabalho antes do responsável. Da mesma forma que eu aprendi assim, antes do chefe do terreiro dar a permissão para que haja a incorporação, a entidade não desce, porque cada entidade trabalha de acordo com as normas da casa porque sabe se tem uma norma que está acontecendo séria ali dentro, é para o bem e para a proteção das pessoas que estão ali. Então, é uma questão de educação? Talvez, mas principalmente uma questão de um aprendizado cultural para que dê um bom fluir a um trabalho. Continua, Fê. Vamos falar de assistência. Tem muita gente que é especialista em ser da assistência, isso é muito bom, isso mantém os terreiros sempre cheios. Aí, em um determinado momento, na hora, em vez de estar fazendo a sua oração, a pessoa chega e faz assim, aquele ali não está incorporado, não, também acho que não, acho que não, olha a maledicência surgindo ali. Em alto grau ou em baixo grau, a pessoa pode estar desenvolvendo. Se a pessoa está se propondo num calor de 30 graus no Rio 40, está com roupa branca, suando em bicas, quietinha, num canto de caboclo, num canto de preto velho e está ali se conectando, ela merece o mínimo de respeito, pelo menos para a pessoa não criticar. É aí que a maledicência começa a surgir ali na assistência. Não lhes cabe julgar. Ninguém tem que julgar nada. Deixa, por isso, se a pessoa está fazendo o desenvolvimento naquela hora, deixa ela desenvolver. é por isso que eu estou fazendo trabalhos de desenvolvimento fechados, para não expor os médios. Hoje mesmo, enquanto eu estou falando com você, o pessoal está lá no nosso sítio, nosso, né? Devidamente alugado, né, João? Fazendo seus trabalhos com rapé, de conexão com a terra, etc. E eu aqui atendi nos burros a manhã inteira e agora já estou com o João. Então, vamos ter mais respeito, né? Essas são posturas que todo mundo tem que ter. Porque já tem gente que fala assim, dá licença, acabou, que eu já estou com aquele sorrisinho aqui, já sabendo, vou testar para ver se ele está incorporado mesmo. Isso é percebido, isso é visto no ar. Quem tem os olhos, os ouvidos treinados, sabe muito bem onde é que está havendo sarcasmo. Então, vamos ter respeito também por aqueles que estão em desenvolvimento. Vamos colocar a matemática disso? A matemática disso. eu gosto muito de explicar dessa forma que eu acho que fica bem fácil de entender. Um médium iniciante que está passando por essa situação dentro de um terreiro, com toda essa maledicência à volta, tem a tronqueira muito bem firme e bem segura ali para garantir aquela maledicência que está ali, não via quebrar a corrente que está acontecendo ali dentro para ajudar quem está fazendo essa maledicência. agora, você, dentro da sua casa médium, que ainda não tem uma, como eu posso dizer, uma formação, não tem uma formação ainda, uma segurança pronta, e atende alguém que faz isso com você, a maledicência que está ali, ela entra e te prejudica. e da mesma forma como você pode achar o que você quiser, muitas das vezes, a boca fechada atrapalha menos, porque você falar, pensar uma coisa e buscar entendimento daquilo, do que você espalhar uma negatividade à volta de um trabalho bonito que está acontecendo. Desculpa, Fê, por favor. Eu acho que deu, inclusive, uma falhadinha, que eu não ouvi tudo que você falou, depois você dá uma olhada, tá? Deu uma travada aqui na internet, mas vamos? Vamos, falar dos detalhes agora dessa, por esses dias nós vamos ter dias finados, né? E já essa semana as pessoas estão frequentando bastante os cemitérios. A postura diante de um cemitério, né? Gente, muita gente fala assim, fulano fez uma cumba pra você no cemitério. Falou isso pra você, você já fica em dúvida. Existem pontos do cemitério que podem ter, até, se você falou, fez no portão do cemitério? Ah, tá. Fez na capela? Ah, tá. Fez na sétima campra do lado esquerdo? Muito bem. Fez na capela do cemitério? Aí é feitiço. Fez na saída do outro portão do cemitério, do lado de uma campra abandonada? Outra coisa. Mas, no geral, é... 99% do cemitério é campo santo. É campo neutro. Não acredite em tudo que te falam. Ah, matar uma galinha lá. Gente, quando você entra no cemitério, se você for uma pessoa de coração bom, uma pessoa tranquila, você vai sentir a tranquilidade do lugar. Por isso que existem os Exus que estão rondando o tempo todo, pra aqueles que estão perdidos lá, eles estão sendo recolhidos o tempo todo. com certeza. Meu Exu mesmo falou numa das primeiras entrevistas, ele falou assim, eu fico do lado de cortejo quando passam aqueles obsessores, tentando atrapalhar a família, fazer chorar mais ainda no seu desespero, e se tiver um perdido, eu já levo em caminho pra que o povo de luz possa já direcionar. Então, eles estão sempre arrecadando essas almas que estão perdidas, né? Esses que não têm entendimento da espiritualidade. principalmente os que pertencem a religiões que não são espiritualizadas. Esses são os primeiros a... Tá achando que vai pro seio de Abraão, meu filho? Aguarda um tempinho de umbral um pouco. Você mesmo chamou umbral de inferno? Mas, enfim. Postura dentro do cemitério respeitosa. Quando você entrar, joga uma moedinha do lado esquerdo do portão, sim. É uma forma simbólica de estar dizendo pro senhor João Caveira ali no portão. Tá falando pra ele, eu estou pedindo licença. Quando sair, não vire de costas. É igual a igreja. Saia, dê uma volta e saia de frente pro cemitério. No cruzeiro, saiba se portar. Existem lugares ali, principalmente o pessoal que mexe com... Mais com o pessoal da Kimbanda, sabe disso. Existem lugares demarcados ali no cruzeiro, onde é que atua cada falange. Se eu acender uma vela atrás do cruzeiro, eu estou me comunicando com uma falange tal, pedindo tal coisa. Então aquilo ali é milimetricamente marcado. Inclusive, a cor da vela, o que você faz, o que você coloca, é interpretado por eles. Então vamos ter uma posição de respeito. Outra coisa, ah, só vou lá uma vez por ano pra visitar o túmulo do meu avô. Gente, ou você vai de vez em quando pra conservar, ou lembre sempre com carinho do seu avô. aquele negócio de lembrar dos mortos só no dia dos mortos chega a ser triste, né? E muitas vezes o dia dos mortos acaba em pizza. Literalmente. Vamos lá, vamos visitar a avó, vamos no cemitério, depois a gente perde uma pizza. É o dia da pizza. Não que não mereça, né? Eu acho que isso deve ser, inclusive, eu nem faria uma pizza, eu faria uma feijoada pra lembrar do meu pai. É a comida que eu honraria meu pai. Melhor que isso. Mocotó com feijão andu. Tô louco pra comer, inclusive. Será que eu tô com o encosto dele? Mas, na verdade, meu pai já reencarnou. Então, pensem assim. Às vezes, você tá levando o seu filho pequenininho, olha, esse aqui é o túmulo do vovô. E, às vezes, aquela criança no colo dele é a própria reencarnação do vovô que morreu há 20 anos atrás. Então, é um lugar de respeito, mas não fiquem pensando que os mortos estão presos ali dentro. Porque existe uma evolução. Isso aí são palavras do meu Exu que eu só tô repetindo e que entrou muita gente no canal. Falando em canal, vamos deixando o seu like, deixa o seu comentário. Isso é muito bom para o crescimento do nosso canal. Deixa o like, pelo amor de Deus. Gente, que o canal não tá crescendo. A gente precisa espalhar dessa forma informal como a gente encara a espiritualidade pra mais e mais pessoas. Pra que vejam que nós somos sérios, mas nós somos informais e somos respeitosos. por favor, pelo amor de Deus, deixa o like. Isso do marketing te ajudei hoje, né, João? Obrigado. Faça sempre marketing pra mim, que é sempre bom. Mas, sério, vocês já repararam, meus irmãos e irmãs, que a gente vem aqui e a gente tem uma conversa e abre um monte de coisas numa forma de conversa que a gente não inventa a moda de mistério. Mistério é quando a gente não sabe alguma coisa ou não quer falar alguma coisa pra ter um controle sobre uma informação. Então, aqui, a gente tenta trazer o máximo de informação pra que você decida o que se é bom ou se não é bom pra sua vida. Entendam isso. Leveda são duas pessoas que se dedicam à vida à espiritualidade e estão abrindo pra vocês de forma muito tranquila. E, Fernando, dia de finados é um dia que a gente pode comparar como um dia de memórias. e como essa energia de memórias afeta quem está... Até memórias e ações, né? Muitas das vezes a gente profere umas palavras boas e outras nem tão boas sobre uma pessoa que querida que partiu. Como você acha que isso influencia eles? Eu já falei disso a respeito, mas eu quero ouvir a tua opinião. A lembrança deles lá, quando você pensa, eles já se comunicam com você. E é um dia em que realmente o véu entre os dois mundos está mais tenue. Seja respeitoso com eles. Ah, mas meu pai foi ruim pra mim. Seja respeitoso e agradecido. Graças a ele você está nesse mundo. Então, manter uma... Inclusive, manter pensamentos positivos, alegres. Hoje eu tenho excelentes lembranças dos meus falecidos, meu Deus. Aliás, dos que já partiram, né? Porque falecido está vivo lá do outro lado. Eu queria ser mexicano. Aliás, gente, vamos aproveitar o momento, vamos dar like, vamos aumentar a quantidade de comentários, que eu quero fazer uma coisa pra vocês. Eu quero ir pro México num dia de los muertos, lá em Oaxaca, gravar pra vocês o trabalho que as pessoas fazem nos túmulos dos seus queridos. É uma festa. É bonito. É o dia de lembrança. Eles fazem altares em cima dos... Eles bebem em cima... Eu morei no Peru, né? Acho que a maioria das pessoas sabe. Em algumas regiões do Peru, se bebe, se vai, leva, na Bolívia também, leva-se alimentos pros mortos. É um dia de festa. Os japoneses, claro, levam manju, levam alimentos pros seus túmulos, também, os túmulos dos seus mortos. Então, assim, é um dia de festa. Para de achar que cemitério é uma coisa tão triste que todos nós vamos pra lá, viu? Todo mundo vai passar por lá. Então, eu quero muito, muito... Dê like, dê like. Pra gente poder ir pro... que tá o Arraca, que é o centro, eu diria, que folclórico do México, pro entendimento, a evolução do povo mexicano quanto ao entendimento da morte. Aí, aliás, assistam o desenho da... Viva, né? O Viva La Vida, que chama? É Viva La Vida, o desenho da Disney, que conta ele passando pro lado do... na cultura mexicana, eu não lembro. Isso, eu não sei se... Acho que é Viva, acho que é só Viva. Viva? Assistam que é uma graça e é bem explicativo da visão que eles têm do mundo dos mortos. Engraçado, né? Como tem tanto... tanto a Disney abordando tantas questões sobre espíritos, até mesmo uma cultura que não é... parecida com o espiritualismo que nós temos aqui no Brasil, fala de espiritualismo da mesma forma, de uma forma muito parecida até que a gente... Coincidências na vida. Boas coincidências. Quando a Disney... Perdão. Quando a Disney faz de uma forma jocosa, de brincadeira, infantil, é pra gravar mais aqui dentro. Porque quando toca aqui, ó... Ai, que bonitinho! Você entende melhor do que quando tentam enfiar a doutrina na tua cabeça. Através de Bíblia, através de livro doutrinário, através de ordens. Muitas vezes, o desenho é muito educativo. Inclusive, parece que é inspirado pelo próprio plano espiritual, que é pra ser feito dessa forma. Muita coisa. Outra coisa é o Halloween, né? O Halloween vem da palavra All Hallows Eve, véspera de todos os mortos. Antigamente, pela tradição celta, significava que os mortos, durante o ano, morreram em guerra, voltavam pra ver os seus parentes. Os parentes serviam a comida que era preferida pela pessoa, era reservado um lugar na mesa, a mesa, a mesa, colocavam-se velas pra que ele encontrasse o caminho de volta pra casa. Com o tempo, começaram a colocar velas dentro da abóbora, com careta, pra afastar os maus espíritos. Parecido com a história de uma carranca, né? Igualzinho. Igual a carranca. Aí você pega, eu acho legal que a gente faz essas pontes. com essa coisa de morte saindo do túmulo, tradição celta, começaram a colocar as crianças se fantasiando de fantasma. Aí misturou tudo. Hoje em dia, o pessoal nos Estados Unidos sai vestido até de Darth Vader. Aliás, aguardem a minha fantasia desse ano. Eu comemoro Halloween, acho muito legal. Porque eu sempre gostei, eu fui uma criança diferente. Eu era muito nerd, não fui normal. Eu brincava, eu morava do lado de um cemitério, não do lado, mas um quarteirão. Então a minha, para ir para o emprego, passava pelo cemitério. Para ir para a escola, passava pelo cemitério. Para fazer, na venda, cemitério. A minha brincadeira era fazer fantasminhas, vampirinhos, de papel, com clip, e colocar em cima da vitrolinha para ver se mexendo e tocando musiquinha. Era uma criança que não tinha videogame, eu tinha criatividade. Eu não ganhei primeiro a bicicleta, eu ganhei uma Barça, que era uma enciclopédia. Nossa, eu tinha uma Barça. Eu fui nerd, eu fui muito nerd. Mas graças, eu brincava de bruxo quando era pequeno, criança, quatro, cinco anos. Tem uma prima minha muito querida, Rosângela, beijo para você. Rosângela era minha vizinha. A Rosângela, ela falava, nossa, como pode ele tão pequeno brincar com uma coisa tão criativa? E ela acompanha nosso trabalho. Como é que eu ia imaginar que quando eu era pequeno, brincando de bruxinho, sendo diferente de todo mundo, não entendendo um mundo que não era meu, hoje esse mundo é o que me dá sustento, que me faz feliz e que eu consigo compartilhar com vocês. se eu tivesse sido só, eu fiz um gol na minha vida, eu joguei futebol uma vez só. Se eu tivesse futebol o tempo todo, talvez eu não tivesse tido tempo, na minha infância, de aproveitar tanto essa riqueza, que naquela época crescia de uma forma muito natural para mim. Sabe uma coisa que eu queria ter tido muito? Se eu tivesse... Uma coisa que eu queria muito ter tido? Se nós, naquela época, tivéssemos o Google, Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu ficava com aquela dúvida, tinha que esperar chegar segunda-feira para perguntar para o professor. Ir numa biblioteca, procurar um livro. Nossa Senhora! Hoje é assim! Eu lembro da primeira vez que eu fui na biblioteca para pesquisar sobre dinossauro. Era aquele silêncio mortal, a mulher trazia o livro e você copiava num papel assim com o palmaço lá. Era o Google da época. Hoje em dia, as pessoas não querem saber das coisas porque não querem estar no toque de um dedo. É briguinho, é briguinho, é briguinho. É muito fácil. Eu te cortei porque eu me animei. Sabe por quê? Existe uma cultura tão boa. Existem culturas. Por exemplo, eu estou falando de um escritor que agora me faltou o nome, mas ele é muito famoso no meio do terror. Ele foi uma inspiração para muitas pessoas. Eu queria lembrar o nome dele. Eu estou vendo ele, mas não estou lembrando o nome. E esse escritor... Charles Dickens escreve sobre o fantasma? Não. A cultura dele gerou até Conan, o bárbaro. A cultura dele inspirou filmes, inspirou séries de terror. HP Lovecraft. Isso. E a cultura desse homem, por ele ter criado uma... Ele criou um universo tipo Tolkien, que criou Senhor dos Anéis. Ele criou uma cultura. e tem muitas pessoas que, numa cultura fictícia nele, cria sua obra de magia. Dentro de uma cultura de magia, magia caoísta. Que já não tem nada a ver com o Lichas, mas sim magia caoísta. E acredita que a cultura dele, que ele escreveu sobre um árabe, ele escreveu o livro dos mortos egípcios, e é tomado como uma verdade para alguns nichos de magia. É um tipo de cultura. Quando alguém sabe que isto é uma literatura que foi criada, não é algo que vem lá do antigo Egito e utiliza aquilo de uma forma como é utilizada em magia caoísta, beleza. E quem não sabe, quem acredita que aquele livro dos mortos, que é uma obra de HP Lovecraft, é o livro dos mortos e acredita nisso como uma verdade. E não tem uma consciência da cultura por trás disso. Então, o estudo hoje é fácil, é dado, é gratuito. basta a gente querer. Posso dizer a palavra que o Ventania fala? O saber dói. Mas é verdade. Você acabou de falar de livros, né? Eu era nerd. Eu adoro ler. Leio muito. Eu amo. Estou lendo menos hoje. Nerd. Falando de livros ainda. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, nessa época não tinha Senhor dos Anéis, que eu amo, nem Harry Potter, que eu amo. Na Arnia tinha, era um desenho japonês, inclusive. Nós tínhamos História Sem Fim que surgiu na época, que eu andava com o dicionário de alemão para ler o livro O Nendlich Geschichter, que com dificuldade eu fui aprender alemão depois, me baseando nesses livros que eu queria ler. Hoje, as pessoas, muita gente assistiu filme, né? Inclusive, História Sem Fim. Mas, esse mundo fantástico, quando você quer ter acesso, você vai, nem que seja, estudando alemão. Harry Potter é um exemplo. Quando saíam as obras, Molecada ia, traduzia, porque não tinha português ainda. Quando você gosta de ler, você faz de tudo para poder realmente ir atrás daquilo. Mas a gente fugiu um pouco do assunto, mas ao mesmo tempo estamos dentro dele. Essa coisa, essa universalidade, falando do mundo fantástico, do mundo metafísico, da morte, entenda como algo que tem que ser respeitado, cultuado, e está presente em todas as culturas. Então, hoje em dia, vamos lá, para o pessoal do Dia do Saci, que para mim, o Dia do Saci ainda é dia 22 de agosto, Dia do Folclore. Tem essa coisa de Dia do Saci, vamos acabar com Halloween. Gente, por que você não pode entender a cultura do próximo e também fazer a sua celebração, do jeito que eu faço? Se eles podem adquirir culturas dos outros também, assim como absorveram a cultura celta. Ah, eu sou anti-americano. Não, gente, eu acho que todo mundo pode fazer. E Portugal tem o pão por Deus. Então, nós podemos todos fazer... Nossa, pão por Deus. Eu nunca ia lembrar disso. Eu já te contei essa história? Conta aí. Eu conheço a tradição, mas eu nunca ia me lembrar do pão por Deus nessa conversa. É, não, mas é o mesmo dia do Halloween. Um abraço para o pessoal de Portugal, um abraço para o Frederico, Cláudio, todo o pessoal que me acompanha. Tem muitos clientes em Portugal. Yolanda, que eu esqueci o nome, me perdoe. Depois vocês mandam a bronca para mim. Um abraço para a minha amiga portuguesa, Domingas. Salve para toda a família. Então, muita gente nos acompanha em Portugal. Muita, muita, muita gente. Muita gente. tem o dia do pão por Deus, que é o dia 30. A minha cunhada, quando ela mora já 20 anos em Portugal, 26, eu acho, quando ela chegou lá, ela não sabia disso. E aí tocou a campainha, ela foi atender colocou sardinha, colocou batata, entregou na mão do menino, o menino não entendeu nada e foi embora. Existe uma tradição de fazer um pãozinho, que tem um pãozinho de passas, na verdade, que quando as crianças batem na sua porta, você entrega esse pãozinho para ele levar. Que é para comemorar também o mesmo dia do pão por Deus, do Halloween, essas coisas. É um presente que você dá para as crianças. Entendeu? Então, comemorar outra cultura, eu acho até bonito. Significa que você é cidadão do mundo e está assimilando. Quando você fala que tem que cultuar o saci, gente, me diz o que tem que fazer no dia do saci, que eu faço. O que eu faço? Cruzo as pernas, eu boto carapuça, pito cachimbo, o que eu faço? Bota o cachimbo, bota uma placa de fumo para ele do lado de fora, não bota a garrafa junto, não. É, então, para mim também posso comemorar o saci no dia de Ossã, que é no de São Benedito, mas essa coisa de comemora isso, não isso, tudo é tão político ultimamente, né? O dia que nós pensarmos assim de uma forma total, geral, somos cidadãos do mundo, eu acho que vai ser muito melhor. Vocês perceberam como essa comemoração dos mortos, não só aqui, em outros países, gente. Tem países que tiram seus mortos do túmulo para trocar de roupa. se eu me engano na Indonésia, eu acho. Indonésia, o Pakung. Isso. Então, vamos ter respeito, vamos ficar felizes nesse dia, especialmente agora, muitas pessoas perderam, eu perdi na minha família, vocês sabem, pessoas muito queridas, mas vamos lembrar que são os nossos mortos viventes do outro lado e que eles querem que a gente se lembre deles com muito, muito respeito, amor, carinho, uma saudade gostosa, não de tristeza, chega de lágrima. É verdade. Seria muito bom passarmos essa energia para eles, que se eles estiverem precisando, eles receberão. Meus irmãos e irmãs, olha, hoje foi um bate-papo bem tranquilo, bem suave, vocês viram quanto é legal a gente estudar, quanto é legal a gente ter uma cultura que numa conversa assim, caso aconteça com vocês, vocês podem fazer uma troca legal e a partir do momento, só para fechar, eu não vou deixar de dar essa alfinetada, a partir do momento que nós temos fé naquilo que fazemos, nós amamos e vivemos a nossa cultura, nós podemos participar da cultura de qualquer um porque aquilo não abala a fé na nossa. estamos socializando, curtindo um momento com uma pessoa que de repente gosta de você e quer passar uma cultura que vive e você pode fazer o mesmo com ela, sem que você obrigue ela a aceitar. A aceitação, tudo que é forçado, fica mais difícil. Essa conversa tranquila, essa troca de ideias é que nos ajuda a evoluir como seres humanos. Meus irmãos, muito obrigado por acompanharem o trabalho. Muita paz, muito axé. Fernando, pode encerrar, meu irmão? Já estou com saudade de vocês para o próximo diálogo entre eu e ele. e eu faço minhas as palavras dele. Respeito acima de tudo e liberdade de entendimento. Olha quem está querendo dar um oi aqui. Olha. Então tá, gente. Namastê para todos e estamos sempre aqui e um bom dia dos finados e muita cautela da forma que vocês agem em relação aos mortos. Eles estão vendo. Um beijo. Tchau. Axé. Tchau.